emissoras do rádio. Forma-se agora a rede nacional de rádio para transmissão do horário eleitoral gratuito e obrigatório de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Legenda Adriana Zanotto Começa agora o programa de rádio é de quinze que eu vou com Edi Thomas prefeito e Matheus Perucci vice. Nossa saúde foi colocada à prova com a pandemia do que vinte e sete. Mesmo com muitas dificuldades, nós seguimos em frente, trabalhando e os resultados. Presidente Prudente figurou como município líder nacional em atenção básica. A saúde entre municípios com mais de duzentos mil habitantes de todo o Brasil. Em dois mil e vinte e um pouco mais de cinquenta por cento da cidade era coberta com a atenção básica e hoje já superamos setenta e cinco por cento em três anos e meio de gestão. Foram reformadas sete unidades de saúde e construída uma nova farmácia no Coabão. Mais de três milhões e meio de receitas médicas foram enviadas. Também está em andamento a construção de novas unidades como é o caso do espaço saúde que vai atender os moradores do jardim camuí. Cerejeiras em torno. Trouxemos onze ambulâncias, sendo duas ambulâncias UTI. Nós não tínhamos. Nosso foco são as pessoas. Queremos acolher cada cidadão da forma mais humana possível. Essa é a nossa marca. É Paulo Lima, é quarenta, prudente chegou nossa hora. Eu quero transformar uma revolução educacional em prudente na municipal. Isso é muito importante. As crianças e jovens são prioridades absolutas. Nós temos que mudar o futuro delas através da educação. Fazer o pai e fez. Vou fazer. Fazer com amor e fé. Amor e fé. Os professores vão amar essa transformação porque vão ver as grandes revelações e talentos crescendo dentro de prudente. Seu pai conseguiu prudente. É isso aí. E agora? Cê vai, cê vai continuar. Nós vamos fazer um plantio novo. De Paulo, Paulo é competência. Pra prudente voltar a sorrir. Agora é hora de união. Transporte escolar gratuito para todos. Nós vamos cadastrar. Será permitido esse trânsito. Inclusive nas reuniões de pais e mestres teremos ônibus gratuito para os pais. Se necessário, vamos fazer prioridade absoluta na educação pública. Esse cara pra mim foi o verdadeiro. Foi o melhor prefeito de prudente chamado Ipino Lima. Vamos transformar presidente prudente. Avançar oportunidade para todos com prosperidade. Espero que cê recupera isso aqui. Vamos recuperar. Prudente vai renascer. A educação abrange ainda a cultura. Queremos usar essas quadras cobertas desativadas para a prática do esporte com professores de educação física e aos finais de semana os talentos da parte cultural. O meu gosto sempre foi pro seu pai, sempre foi pra vocês. Amém, amém, obrigado, obrigado. Nós queremos fazer da mesma forma da educação a prioridade ao esporte e a cultura. Nós temos que colocar essas crianças, esses jovens para mostrar o seu talento e cresçam através do esporte respeitando o seu próximo. Amores, preciso. Isso eu vou fazer. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Alô, presidente Prudente. No ar, a rádio, todos por Prudente. Tupã é dez. Prudente vai voltar a sorrir. Tupã é dez. Todos por Prudente. Tupã é dez. Prudente vai voltar a sorrir. Tupã é dez. Tupã é Ananias Pinheiro. E eu, Pathy Ribeiro. Vamos falar de trabalho. De compromisso. Vamos falar de paixão. Ananias, o SBT divulgou a primeira pesquisa eleitoral e Tupã lidera com mais de trinta e sete por cento das intenções de voto. Dez. É hora de celebrar porque cada dia mais pessoas apoiam a onda azul. Quem conhece, vota Tupã. Quem vai votar pela primeira vez, vota Tupã. E quem ainda não decidiu, tá na hora de decidir. É Tupã. É dez. É o líder das pesquisas e é o que o povo prudentino precisa. Onda azul da vitória. Tupã dez. E hoje vamos falar também de um assunto que tira o sono dos moradores de Prudente Pathy. Ananias, a mobilidade urbana. A cada dia que passa, gente, fica mais difícil dirigir em horário de pico e quem precisa de transporte público também enfrenta, Pathy. Um caos no trânsito de presidente Prudente. Segundo o IBGE, Prudente tem mais de cento e oitenta mil veículos e cerca de trinta mil pessoas por dia utilizam transporte público, Ananias. Aliás, uma dessas pessoas é a Maria Eduarda. Ela mora lá no Ana Jacinta. Presta atenção. Fala Prudente, acesse arroba Tupã Prudente. Meu nome é Maria Eduarda Silva Carvalho, moro aqui no Ana Jacinta mesmo. Transporte coletivo não tá muito legal, tá difícil, tô quase uma hora aqui num ponto de ônibus esperando o ônibus subir e nada deles. Quando desce demora pra subir, fica lá embaixo e nada. A gente chega atrasado no serviço, é gente que fica aqui esperando, esperando na decisão, tem gente até que desiste de ficar aqui esperando e pede aplicativo pra ir pra ser visto, tá bem difícil. Todos os dias, final de semana, é assim decorrer dos dias. Ninguém melhor pra responder a Maria Eduarda, você de casa que sopra as mesmas situações do trânsito que eu e a parte e que toda a população de presidente Prudente. Quem vai responder? É o Tupã, nosso querido Tupã. Fala Tupã. A situação ali daqueles bairros do Ana Jacinta, Anitta Tiesi, Mário Amato, os bairros novos que estão surgindo, nos causa eh preocupação. O que nós temos que que pensar ali, se você for pra alçar aqueles bairros, você só tem aquela ponte que passa sobre a rodovia Júlio Budisque, ou seja, somente uma entrada e uma saída. O que nós temos que oferecer são novas aberturas de vias, como fizemos aqui na 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 Avenida do Cristo, Enfim, Aquinópolis, eh eh vários outros lugares, Vila Operária, oferecendo eh mais eh condições para os motoristas. Mas lá no nosso primeiro, segundo mandato, nós fizemos um projeto de mobilidade urbana que seriam com terminais urbanos, né? Todo, toda movimentação do transporte coletivo seria feito pelos por esses terminais. O que aconteceu? Não deram continuidade nesse projeto, ao mesmo tempo, uma nova empresa se instalou aqui em Presidente Prudente, a prefeitura hoje, ela faz um aporte de recursos, né? Subsidia o transporte coletivo com valores expressivos, valores que vão de dois milhões e meia, três milhões por mês, por mês, isso dá um montante de trinta e poucos milhões por ano e o serviço piorou, né? Então, o que que nós queremos? Eh abrir esses sistemas viários, mas ao mesmo tempo verificar esse contrato que existe de concessão de serviço público, do transporte público, quais são as obrigações da prefeitura, quais são as obrigações da permissionária, ou seja, ou cumpre-se cumpre-se o contrato ou tira, vai, 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 vamos colocar outra empresa. Se nós tivéssemos um transporte público de qualidade, eu tenho certeza absoluta que as pessoas se sentiriam atraídas pelo transporte público que o não corre hoje, precisa e nós vamos tomar providência. Estamos fazendo a coisa certa, vamos marcar um gol e esse gol de bicicleta. Em seis meses, nossa cidade tá em dia. No dia seis de outubro, marque esse gol, vote dez, vote Tupan. E você pode mostrar o seu apoio para Tupan dez, tire uma foto da nossa caminhada, marque o nosso Instagram, arroba Tupan Prudente. Você pode também enviar pelo Instagram sua mensagem, é só clicar no direct, colocar o seu nome, seu bairro e falar com a gente, Paty. É isso mesmo, vamos juntos, falando de melhorias pra nossa querida cidade de presidente Prudente. E se você quer um prefeito preparado, você vota? Dez. Todos por nos últimos quarenta anos, presidente Prudente perdeu posições importantes para Bauru, Marília, Arassatuba, Rio Preto, Londrina, Maringá. Precisamos recuperar presidente Prudente. Precisamos que presidente Prudente volte a ser uma grande cidade. Pra isso, a cidade precisa mudar, não pode continuar como está e não pode voltar ao passado. Por isso, vote pessoal, cinquenta, Josué Macedo, prefeito, professora Rose Jardim Vice. Até o próximo programa. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Atenção emissoras, termina aqui a propaganda eleitoral gratuita.